Sr. Presidente da Câmara, Sr. Professor João Martins, Srs. Vereadores, Autarcas presentes, a todos os utentes, a todos os professores, aos monitores, quero aqui deixar também as felicitações e parabéns por um ano de aniversário que esta Academia está a concretizar. Quero também deixar aqui uma pequena palavra, porque isto é assim, ainda bem que nós há um ano atrás, isto estava indo mais longe, mas ainda bem que há um ano atrás se teve a ideia de começar com esta iniciativa da Academia aqui nesta zona, porque é sem dúvida, não é só um serviço para que as pessoas possam andar entretidas e passar as horas mais disponíveis, mas também é um sítio de aprendizagem. E um sítio de aprendizagem porquê? Se vocês verificarem ali no fundo, já lá há um quadro de exposição dos trabalhos dos deputados, costuma-se a dizer, e eu continuo sempre com os ditados antigos, o aprender não ocupa o lugar. E como o aprender não ocupa o lugar, penso que isto aqui também, esta Academia, quem é que diria que há alguns tempos atrás se aprendia a fazer trabalhos tão bonitos como estão ali expostos? Quem é que diria que muita gente que não sabia ler hoje já sabe assinar o nome? Quem é que diria que hoje pessoas que não sabiam pegar num computador, hoje já sabem mandar e-mails uns para os outros? Quem é que diria até que nós iríamos ter um grupo de coral aqui no Alto Estanqueiro? Quem é que diria em tudo isto? E por isto tudo, congratulo-me e desejo a vocês muitas felicidades, não desanimem porque nós todos em conjunto podemos fazer coisas muito engraçadas. Quando de isto termino agradecendo a todos os utentes e a todos nós envolvidos, estamos todos parabéns e agradeço mais uma vez aos monitores pela boa vontade de colaborar e pela força com que estimulam também os alunos a aprenderem. Muito obrigado.